I got you in my sight, I keep all the words you said to me, I get you, get you, get you, get you on your knees, rewrite all the things you said that I should be... Fala galera, beleza? Canal Bat Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra esse sabadão dia 28 de janeiro de 2023. Separei pra essa rodada 8 jogos e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto mais um bilhete extra ali com uma odd um pouco mais elevada pra vocês, tá show? Antes de mais nada aí, você que tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, tá galera? Se inscreva aí no canal, ativa o sininho logo do lado ali pra você receber a notificação de todo o vídeo, o conteúdo que eu lançar aqui E deixa seu like no vídeo também que é muito importante, tá? O seu like ele fortalece demais o trabalho que eu ofereço pra vocês E também vai ajudar pra que esse vídeo chegue pra outras pessoas aqui dentro do YouTube, então mete o dedão no like aí que é de graça e vocês vão estar me ajudando demais. E pra maiores informações sobre o grupo VIP é só você me chamar lá no WhatsApp, o meu número vai estar na descrição desse vídeo E também tá aparecendo aqui ó, na parte de baixo da tela, a partir do WhatsApp eu vou estar passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola lá dentro do grupo VIP, tá? Corre lá e me chama que eu vou estar respondendo vocês aí o mais rápido possível E vamos ao que interessa galera, os jogos que eu separei pra essa rodada de sábado são esses jogos aqui A gente vai ter uma grade muito boa por sinal, né? Na minha opinião aqui são os melhores jogos que eu pude separar pra vocês E vamos começar falando do primeiro jogo aqui, que é Campeonato Mineiro, né? Vamos ter a rodada 2 aqui, jogo entre Cruzeiro e Atletic, clube O jogo que acontece 10h30 da manhã, o jogo vai ser na casa do Cruzeiro, né? Vai ser no Mineirão E acredito aí que vai ser um jogo bem interessante pro Cruzeiro vencer, né? Inicialmente aqui o Cruzeiro venceu o seu primeiro jogo, né? Venceu a equipe do Patrocinense, fora de casa por 2x1 Enquanto o Atletic venceu em casa o Tom Benz por 3x1, né? Uma vitória bem maiúscula Mas acredito que o Cruzeiro aí tá com a equipe muito boa e tem grande favoritismo nesse confronto, né, galera? Acredito aí que o Cruzeiro não vai decepcionar Especialmente que no confronto direto aí tem favoritismo, né? Dos últimos 4 jogos aí nesse confronto direto pelo Campeonato Mineiro O Cruzeiro venceu os 4 jogos, né? Então, querendo ou não aí, o Cruzeiro vem como favorito pra essa partida E também vamos ter oportunidade de assistir pelo menos 2 gols na partida ou mais Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence Pro Cruzeiro vencer esse jogo Segunda opção também muito boa é o mais de 1 gol e meio na partida, tá, galera? Jogo bom pra 2 gols ou mais Placar pra esse jogo eu vou estar arriscando 2x1 casa 2x1 pro Cruzeiro Agora vamos pra mais um jogo Vamos ter 5ª divisão da Inglaterra, tá, galera? Separei esse jogo aqui porque eu achei bem interessante, né? A gente vai ter aqui o North Country contra o Halifax Jogo meio-dia, né? O jogo vai ser na casa aqui do North Country É uma equipe muito boa, né? Na classificação aqui tá em 2º lugar com 62 pontos Vencendo esse jogo ele vai igualar a pontuação do Eriks Han, que é o líder do campeonato, né? E vai pegar essa equipe do Halifax que tá aqui no meio da tabela pra baixo, né? Tá aqui em 16º lugar, vem de 2 derrotas seguidas, né? Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória apenas Enquanto o North, o North Country aqui, tá com 3 vitórias e 2 empates nesses últimos 5 jogos É uma equipe que jogando em casa ainda não perdeu, né? São 9 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota Enquanto o time do Halifax jogando fora de casa 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, né? Não tem a campanha nada legal jogando fora de casa E com isso a gente vai com a primeira opção, galera Com a dica, casa vence Tá, grande favoritinho aí do time da casa, né? Do North Country pra vencer esse jogo Segunda opção que a gente pode pegar aqui É o mais de um gol e meio na partida Que tem grande chance de acontecer também Placar pra esse jogo eu vou tá arriscando 2x0 casa Agora vamos pra mais um jogo Campeonato Holandês, primeira divisão Vamos ter o PSV jogando em casa Contra o Eagles Jogo que acontece aqui meio dia e meio, né? O jogo vai ser na casa aí do PSV A gente vai ver na classificação O PSV tá em terceiro lugar, né? Com 35 pontos Vencendo vai a 38 Não sobe, mas pelo menos permanece aqui em terceiro lugar Independente de qualquer outro resultado E vamos ter aqui o Eagles Que tá no meio da tabela pra baixo Em 11º lugar aqui com 19 pontos, né? 4 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, né? Jogando fora de casa aí O Eagles tem 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas Querendo ou não, não é uma campanha tão ruim Jogando fora de casa E o PSV, por sua vez, jogando em casa No seu território Tem a segunda melhor campanha Ficando apenas atrás aqui do doente, né? Até o momento o PSV jogando em casa Tem 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota apenas, né? Uma equipe muito forte quando joga no seu território, né? Jogando em casa aqui no confronto direto Dos últimos 5 jogos, venceu 5 Então assim, querendo ou não aí O PSV tem favoritinho pra vencer esse jogo E também vamos ter um jogo aí aberto, né? Na minha opinião, é um jogo interessante pra gols, né? Já que o time do PSV aí Tem o segundo melhor ataque aí com 45 gols, né? Ficando atrás apenas do Ajax, que tem 47 E o time do Eagles, que tem 30 gols sofridos E 26 gols marcados, né? Uma equipe que marca gols Mas também costuma sempre sofrer gols, né? Então, primeira opção que a gente vai estar entrando aqui É a dica casa vence, né? Pro PSV vencer esse jogo Segunda opção também muito boa aqui É o mais de 2 gols e meio na partida Acredito que é jogo interessante pra 3 gols ou mais Placar pra esse jogo eu vou estar riscando 3x1 casa Agora vamos pra mais um jogo aqui Campeonato Alemão Vamos ter aqui a Bundesliga, né? Jogo entre Bayern de Monique contra o Frankfurt, né? Bayern de Monique jogando em casa Vai ser um jogo complicado, tá, galera? Porque o Bayern de Monique aí Recentemente vem de dois empates, né? Empatou aqui contra o Colônia Jogando em casa e empatou também com o Red Bull Leipzig, né? E o Frankfurt que vinha fazendo a campanha muito boa, né? Mas aí teve dois empates aqui, né? Poderia estar aqui na segunda posição aqui, talvez, né? Dependendo aí se tivesse uma vitória ou duas vitórias Nesses jogos que empatou, né? Mas pelo menos a equipe tá invicta aí Nesses últimos cinco jogos com três vitórias E dois empates assim como o Bayern de Monique, né? No confronto direto, se a gente for puxar aqui A gente vê que tem um pouquinho de equilíbrio, né? São três vitórias do Bayern de Monique E duas vitórias aqui do Frankfurt, né? Sempre costuma aí ser um jogo bem equilibrado Entre essas duas equipes E pelo atual momento de cada equipe Acredito que não vai ser, assim, um jogo tão fácil Pra gente escolher um vencedor pra essa partida Obviamente que o Bayern de Monique aí com o elenco, né? Com a força que tem Acaba tendo um pouquinho de favoritinho pra vencer Especialmente jogando em casa Mas na minha opinião, assim Pela análise que eu fiz aqui O melhor mercado que tem é o mercado de gols E até mesmo mercado pra gente assistir gol das duas equipes, né? O Frankfurt tem o costume aí de sempre marcar um gol aí Contra o Bayern de Monique Então a gente vai com a primeira opção Com a dica Mais de dois gols e meio na partida Jogo excelente aí pra três gols ou mais Segunda opção também muito boa aqui Seria o Ambos Marcon, tá, galera? O Ambos Marcon aqui é uma segunda opção também muito boa Placar pra esse jogo Vou tá arriscando três a dois casa Três a dois pro Bayern de Monique Agora vamos pra mais um jogo Agora vamos ter campeonato espanhol La Liga Vamos ter o Sevilha jogando em casa aí Contra o Elche Jogo duas e meia da tarde Jogo vai ser na casa do Sevilha, né? A gente vai ver na classificação Que o Sevilha não tá nada bem, né? Sevilha tá aqui em décimo quinto lugar Apenas quatro vitórias Seis empates e oito derrotes, né? Iniciou o campeonato muito mal Precisa mais do que nunca dessa vitória aí, né? Pra poder subir um pouquinho na tabela E quem sabe no final aí Brigar pelo menos pra uma vaguinha ali Na Conferência League Ou pra Liga Europa, né? Então o time vai em busca dessa vitória aí Jogando em casa É uma equipe forte, né? Se a gente for pegar aqui Os últimos jogos do Sevilha Jogando em casa Dos últimos dez jogos aí Quatro vitórias Três empates e três derrotas Enquanto o time do Elche Jogando fora de casa Não tem a campanha nada legal, né? O Elche jogando em casa aí Oscila bastante, né? São cinco derrotas Três empates e duas vitórias Apenas E no confronto direto O Sevilha costuma se dar bem, né? Pelo menos nos últimos cinco jogos O Sevilha jogando em casa Contra o Elche Venceu quatro E empatou uma, né? E como eu falei, né? No campeonato aí Se a gente for pegar A classificação geral aqui O Sevilha jogando em casa aí Duas vitórias Três empates Quatro derrotas Como eu falei Iniciou muito mal, né? Mas vem de duas vitórias seguidas Jogando em casa, né? Venceu o Getafe Venceu o Cade E o time do Elche Jogando fora de casa Não tem a campanha nada legal, né? Três empates Seis derrotas Ainda não venceu nesse campeonato Com isso a gente vai Com a primeira opção Com a dica Casa vence, né? Pro Sevilha vencer esse jogo Segunda opção Que a gente pode estar pegando aqui É o mais de um gol e meio Que também tem grande possibilidade aí De bater dois gols Ou quem sabe até mais Lá cá pra esse jogo Vou estar arriscando Dois a um Sevilha Dois a um casa Agora vamos pra mais um jogo Agora vamos ter a grande final Aqui da Copa Da Supercopa do Brasil, né? Jogo entre Palmeiras e Flamengo Lembrando que esse jogo Vai ser no estádio neutro Mas querendo ou não Esse estádio pode favorecer Um pouquinho o Flamengo, né? Já que vai ser no Mané Garrincha, né? E Flamengo tem bastante torcida Lá na... Em Brasília, né? Então acredito aí que Isso aí pode favorecer Um pouquinho aí O time do Flamengo, né? E Flamengo querendo ou não Está com a equipe muito boa E está numa fase Um pouco melhor do que o Palmeiras, né? O Palmeiras estava com alguns Problemas ali internos ali, né? Torcida pegando muito no pé Querendo reforçar e tudo mais E com isso aí Acaba que o Flamengo Tem um pouco de favoritismo aqui Para vencer esse jogo, tá galera? Esse jogo que acontece Quatro e meia da tarde A gente vai ver aqui No confronto direto aqui Tem um equilíbrio muito grande, né? Dos últimos cinco jogos aí Duas vitórias do Flamengo E três empates, né? Mas querendo ou não Puxa um pouquinho o favoritismo Para o Flamengo nesse jogo As odds aqui A gente vai ver que as odds Está boas, né? 2,38 para o Flamengo 3 para o Palmeiras E 3,30 para o empate, né? Então aqui nesse jogo aqui A gente pode estar pegando Até uma dupla hipótese aqui Para o Flamengo Que eu acho que é bem interessante Para esse confronto, tá galera? Se a gente for ver Os últimos cinco jogos De cada equipe aí O Palmeiras tem dois empates Duas vitórias e uma derrota E o Flamengo tem três vitórias E dois empates aí Nos últimos cinco jogos Com isso a gente vai Com a primeira opção, galera Com a dica Fora ou empate No caso aqui Flamengo ou empate, né? Que não tem essa coisa De fora ou casa, né? Então a gente vai com a primeira opção Flamengo ou empate, né? A dupla hipótese Segunda opção também Que é excelente para esse jogo Seria aqui O mais de um gol e meio na partida Acredito que vai ser um jogo aberto aí Com chance de pelo menos Dois gols ou mais Placar para esse jogo Vou estar arriscando Dois a um Flamengo Agora vamos para mais um jogo Campeonato Italiano Série A Vamos ter a Atalanta Jogando em casa Contra a Sampdoria, né? Jogo quatro e quarenta e cinco da tarde Na classificação aqui A gente vai ver que a Atalanta Está em sexto lugar, né? Está em uma posição melhor Do que a Sampdoria Que não faz a campanha Nada legal, né? Nesse início de campeonato aí Início não, né? A gente já está Pulando para o segundo turno aqui, né? E nesse primeiro turno aí A Sampdoria fez a campanha Bem ruim, né? Isso porque a equipe aqui, ó Tem duas vitórias, três empates e quatorze derrotas, né? Está em penúltimo lugar com nove pontos Está numa situação bem complicada Porque o primeiro fora da zona Do rebaixamento aqui É o Sassuolo Que tem dezessete Ou seja, oito pontos de diferença, né? Sampdoria teria que embalar aí Umas três, quatro vitórias seguidas Para poder dar uma respirada Enquanto isso, né? Enquanto isso a gente vai ver aqui Que o Atalanta está aqui Com trinta e cinco pontos, né? Dez vitórias, cinco empates e quatro derrotas É uma equipe que quando joga em casa Aí costuma fazer bons jogos, né? São quatro vitórias, dois empates e três derrotas, né? Teve três derrotas seguidas aqui Que o time ameaçou ficar numa má fase Jogando em casa, né? Perdeu para a Lazio Perdeu para o Napoli E perdeu para a Inter, né? Mas, ou seja, equipes grandes, né? As três derrotas foram para equipes Que estão tudo ali na ponta da tabela, né? E fora de casa aqui A gente vai ver que a Sampdoria Tem duas vitórias, um empate e seis derrotas, né? Tem a campanha melhor quando joga em casa, né? A Sampdoria, né? Mas nesse confronto aqui Favorito total para a Atalanta vencer, galera A gente vai com a primeira opção aqui Com a dica casa vence Para a Atalanta vencer esse jogo Segunda opção também Que eu acho excelente para esse jogo É o mais de dois gols e meio Acredito que vai ser um jogo excelente para gols Placar para esse jogo Vou estar riscando três a um Atalanta Três a um casa Agora vamos para o nosso último jogo Vamos ter aqui Copa da Inglaterra Jogo entre Manchester United Contra o Reading Jogo que acontece aqui Cinco horas da tarde O jogo vai ser na casa do Manchester, né? O jogo vai ser lá em Old Trafford A gente vai ver aí Que esse jogo aqui É válido pelo dezesseis avos de final, né? Que é aquela fase Antes das oitavas de final, né? E o time do Manchester vem de uma fase muito boa, né? Se a gente for pegar os últimos dez jogos aqui São oito vitórias Um empate e uma derrota apenas, né? O time está numa fase excelente, né? Venceu o último jogo aí Pela Copa da Liga Inglês aí O time do Nottingham Forest, né? Venceu por três a zero Fora de casa jogando muito E tem o Rashford, né? Que está jogando muito O cara está metendo gol quase toda rodada, né? Então é um cara que vai ajudar muito aí A equipe do Manchester Ter conseguido essa vitória E também acredito que vai ser um jogo aberto aí Com chance de bastante gols, né? Especialmente que esse time do Reading aí Tem a defesa bem frágil, né? Se a gente for pegar aqui os últimos jogos A equipe aí Na maioria dos jogos tem levado gols, né? Se a gente for pegar aqui os últimos dez jogos, por exemplo A equipe só não levou gol Em dois jogos, né? Nos outros oito jogos aí Sempre levando gols, né? Então vai ser jogo também excelente para gols Mas a primeira opção que a gente vai pegar aqui É a dica Casa vence no primeiro tempo, tá? Manchester para vencer no primeiro tempo Está com a odd muito boa E grande chance de acontecer Já que o Manchester está jogando muito E a segunda opção A gente pode pegar aqui Mais de dois gols e meio na partida Que também é muito bom para esse confronto Placar para esse jogo Vou estar riscando três a zero Casa Três a zero para o Manchester Enfim, galera Fechamos nossos palpites aqui Para esse sabadão Espero que vocês gostem Que possam lucrar bastante E agora vou estar lançando para vocês aí O bilhete pronto de costume Mais um bilhete extra aí Com a odd um pouco mais elevada No final do vídeo, tá? E o primeiro bilhete é esse daqui, ó Então, galera Nosso bilhete para essa rodada de sábado Aqui a gente vai com essa tripla, né? Pegamos três joguinhos aqui Bem interessantes Primeiro jogo aqui Campeonato da Inglaterra, né? Quarta divisão Jogo entre o North Scout Contra o Halifax Botamos vitória do time da casa, né? Vitória do North Scout Aqui nesse confronto Aí pegamos aqui Campeonato Italiando Série A Jogo entre a Atalanta E a Sampdoria, né? Colocamos aqui vitória da Atalanta Que tem grande favoritismo aí Para vencer esse jogo sem problemas E o último jogo aqui Manchester United contra o Reading A gente botou aqui vitória do Manchester Que tem favoritismo total Para vencer essa partida Esse bilhete gerou uma odd final, galera De 1,95 A gente fez uma simulação aqui Com 100 reais Para ter um retorno potencial De 195,91 reais Esse bilhete acredito Que tem 75 a 80% de chance de bater Então um bilhete muito bem elaborado E com grande chance de green aí Para esse sabadão Agora eu vou estar deixando Um bilhete extra para vocês, galera Que é um bilhete com uma odd Um pouco mais elevada A porcentagem de acerto dele Diminui também um pouco, né? Pelo fato de ser um pouco mais difícil, né? Mas não é impossível, né? Então o nosso segundo bilhete Que é o último bilhete, né? O bilhete extra É esse daqui, ó Nosso bilhete extra A gente pegou 4 jogos, tá, galera? Fizemos uma múltipla aqui De 4 jogos Primeiro jogo aqui Campeonato holandês PSV contra Eagles Colocamos aqui Mais de 2 gols e meio na partida Aí pegamos aqui Campeonato alemão Bundesliga Jogo entre Bindman e contra o Frankfurt Botamos aqui Ambas equipes marcam Aí pegamos o jogo Do campeonato espanhol La Liga Jogo entre Sevilla e Elche Botamos vitória de Sevilla E o jogo da Supercopa do Brasil Palmeiras contra Flamengo Colocando que Flamengo Vence com empate anula Para dar aquela garantia extra Esse bilhete gerou Uma odd final, galera De 5,62 A gente fez simulação aqui Com 50 reais, né? Metade da stake Para ter um retorno potencial De 281 reais e 11 centavos Esse bilhete eu acredito Que tem 55 a 60% de chance de bater Também está um bilhete bem elaborado, tá, galera? Mas pelo fato aí de ter 4 jogos E de não ser tão fácil assim Por alguns jogos decisivos Que é o caso do jogo do Flamengo, né? Acaba que a porcentagem é um pouco menor Mas tem grande chance aí De bater esse bilhete E se bater A gente está com dinheiro no bolso, né? Enfim, espero que tenham gostado aí Dos palpites e dos bilhetes Que eu acabei de deixar aqui Se você gostou Deixa um like no vídeo Se inscreva no canal E quem puder também Compartilha o link aqui do vídeo Do canal BetGreen Nas suas redes sociais Grupo de WhatsApp, Telegram Convido o pessoal a conhecer o canal aqui Que eu vou agradecer a todos vocês Tá show? Então um forte abraço Um ótimo lucro nesse final de semana Que seja o final de semana aí Abençoado para vocês E toda a sua família E que eu possa contar com a presença de vocês Aqui no próximo vídeo Tamo junto, galera Valeu, valeu Fui! Tchau! 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 O que é isso?